O jeito dele todo maluco e tal, e chegou, né, com aquele jeito dele de maluco, todo balançando, todo na gíria, todo na onda, né, aí ele disse assim, né, ele disse aí, ó aí mano, ó aí, eu vou comprar minha passagem hoje, né mano, aí eu vou embora aí pra Rio de Janeiro, né mano, eu sou o Carioca, né mano, eu vou pra lá, né mano, eu não posso ficar aqui muito tempo, né mano, aí os colegas dele, é, tá, mas você vai, mas rapaz, faz pouco tempo que você tá aqui e tal, aqui em Pernambuco e tal, quando é que vai ser essa viagem aí, essa partida aí que vai dar saudade, né, e a gente vai ficar muito, é, com muita saudade, né, aí ele, aí ele, aí ele, aí ele chegou galera, ele disse, não, eu tô indo, é, no próximo mês, no dia 5 do próximo mês eu tô, tô viajando que, é, eu tenho meu trabalho lá em Rio de Janeiro, né, é, e eu não posso, não posso ficar sem trabalhar, né, eu tenho que, eu tenho que ir, aí a galera, mas rapaz, e tal, vai deixar muita saudade e tal, né, a gente gosta muito de você e tal, aquele carinho, né, aquele amor todo, né, com ele, né, gosta, gosta muito dele, tudinho, né galera, aí ele, não rapaz, mas, é, não se preocupe não que, é, eu tô voltando aí e tal, é, quando eu vim aí, vem eu, vem minha namorada e tal, né, aí ele, né, aí ele, é, eu já tô logo avisando logo a vocês e tal, né, aí fica, fica aquela, aquela coisa toda, né, é, tá, eu vou vim, vou, tá certo? Não se preocupe não que eu vou ficar sempre vindo ou eu vou ficar visitando vocês aqui, galera, tá certo? É, não se preocupe não, tá certo? Qualquer coisa aí, a gente se comunica aí pelo WhatsApp, porque agora tem o tuc, 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 aí tem o WhatsAppzinho, a gente é só pra, 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 no WhatsAppzinho, né, então a gente vai, chega lá no WhatsApp, pô, 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 e a gente se comunica, né, a gente vai deixar de, né, mano, a gente vai deixar, mano, de, de, de se comunicar, né, um com o outro, né, mano, aí a galera, é, rapaz, não pode deixar, né, mano, não pode deixar de, se comunicar com a gente, né, mano, a gente gosta muito de você, né, mano, não, rapaz, é, a gente, a gente gosta um do outro, né, então não pode deixar de, de, tá, se comunicando, né, um com o outro, né, então, mano, é, nessa partida, mano, tu vai deixar muita saudade e tal, não é, vai deixar muita saudade, então, é, galera, eu quero dizer pra vocês que, é, é, é uma pessoa bem, é, querida pela comunidade, pela comunidade ali, onde ele, né, pela cidade, na cidade ali, onde ele, onde ele tinha nascido, ei, vai, não pode, entendeu, aí, galera, aí ele, aí, aí, galera, ele, ah, acostumado, né, com a, acostumado ali, com a galera ali todinho, né, é, a gente que mora na, naquela comunidade ali, né, galera, é, pode ser no Recife, é, pode ser o Carinhoca, né, pode ser o Paulistano, né, galera, então, é, quando a gente, você, é, vai partir, vai pra outro lugar, né, vai pro exterior, né, vai pro Estados Unidos, vai pra França, né, vai pra qualquer lugar, né, que tem aquela partida, né, galera, e a, a, as pessoas ficam, né, fica, mas mano, quando é que vai, então, ele fica preocupado, fica querendo saber por quê, ah, o prazer dele é tá se comunicando, não é, tá, vendo sempre a pessoa, se comunicando, né, né, assim, de, pessoalmente, né, sem tá, sem precisar, né, galera, de tá, é, no, 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 se comunicando, né, o, o meio de comunicação, né, pelo celular, né, pelo computador, tal, então, galera, é, a tecnologia tá muito avançada, né, então, não, mano, não se preocupe, não, mano, que sempre a gente vai tá aí, mano, a gente, sempre a gente vai tá aí, ó, você vai ver, mano, a gente vai tá sempre aí, mano, é, sempre aí, se comunicando aí, porque, mano, tem a, a, tem o WhatsApp, entendeu, tem o Face pra gente se comunicar, tal, é, e tem meu outro e-mail de comunicação, né, da gente tá se comunicando, porque a preocupação, galera, é, né, é imensa, né, é da pessoa, gostar da pessoa, aquele, aquelas pessoas queridas, né, da pessoa, aquelas pessoas que a pessoa ama de coração, né, então, quando a gente, é, sai de um lugar, né, sai de um país, né, que se chama, né, sai de um país, que vai pra outro, galera, então, é, fica aquela, não é, as pessoas ficam com o coração partido, né, outro fica, mas, rapaz, perdeu uma pessoa tão, é, tão amorosa que ele é você, uma pessoa de, de qualidade, uma pessoa, é, boa, né, e aquelas pessoas, galera, fica preocupada, né, fica, assim, preocupada que aquela pessoa vai partir, né, e ele não vai ter aquela comunicação, né, assim, pessoalmente, a não ser quando a pessoa volta, né, mas, né, a maior preocupação dele é, pelo menos, pra saber, também, pra se comunicar, pra saber qual é o meio que vai se comunicar com aquela pessoa, né, ele tá em contato com aquela pessoa, né, então, galera, é, é muito importante, né, quando a pessoa tem aquela, aquela amizade com aquela pessoa, tal, né, aquele carinho, né, com aquela, tem aquele carinho, galera, com a pessoa, tá certo? e, é, porque fica, é, fica, fica bom, né, e fica bem, também, a pessoa, né, a pessoa, se, é, se comunicar com as pessoas, porque, é, fica melhor, né, a pessoa tá sempre, é, que chama, transado, né, é, com a pessoa, sempre tá, é, se comunicando, né, outros, né, se comunicando com a pessoa, porque gosta daquela pessoa, é, querida, né, daquela pessoa, né, então, é, galera, ele, não, fica, pode ficar tranquilo, mano, que sempre eu tô aí, ó, sempre, mano, sempre eu tô aí, sempre eu tô aí, sempre eu voltar, né, sempre eu vou, vou vir, né, assim que eu puder, é, mano, sempre eu vou voltar por aqui, tal, eu vou a trabalho, né, e sempre eu vou voltar por quê? Porque é o prazer da pessoa, né, é sempre querer aquela pessoa por perto, né, por causa daquele respeito, aquela amizade, né, aquele carinho, então, galera, o bom de tudo é isso aí, é a gente ter a comunicação, né, se comunicar com as pessoas, ter o carinho, o prazer, né, de estar junto com aquelas pessoas, né, de estar junto com as pessoas, então, isso aí é que é importante, né, isso aí é que é importante de a pessoa sempre tá, é, sempre tá ali com aquela pessoa, né, aquele prazer, aquele carinho, tá certo? Então, isso é muito, é, muito importante, tá certo? Aí, meu, vou, tá pegando tudinho, hein, tá certo, galera? Então, galera, dentro de já, galera, aquele que, aquele que não, aquele que não é inscrito no meu canal, tá certo, galera? Vai lá e, vai lá e se inscreva lá no YouTube, tá certo? Se inscreva lá, Maurício Pedro, tá certo? Vai lá no meu canal lá e se inscreva lá e deixa o seu like lá, tá certo? E se quiser deixar algum comentário, também pode deixar, tá certo? Pra nós, a gente, eu prefiro cada vez mais, é, melhorar o meu trabalho, tá certo? Pra fazer um trabalho melhor pra vocês, tá certo? Então, galera, então, é, valeu mesmo, tá certo? Tá muito bom, né, a comunicação, tá certo? De tá sempre, é, se comunicando, né, através do, 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 do meu trabalho, né, sempre tá dedicado a, a obra, né, fazendo o trabalho, tá certo? Então, galera, é isso aí, galera, é, a gente, é, tem o prazer, né, de, de, de fazer, né, o melhor cada vez mais pra, pra vocês, é, assistir, né, e gostar do meu trabalho, tá certo? Eu, 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 agradeço a todos aqueles que, que são inscritos no meu canal, tá certo? Eu, eu mando, é, eu quero também mandar, galera, também, um, 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 um salve pra, também, paiinho, FF, nego, FF, tá certo? Pra Chakra também, tá certo? É, tá certo? E todos aqueles que, no momento, eu não, eu não, eu não lembro também, entendeu? Mas aqui é da, 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 da grupa, da grupa Maurício e Matheus, tá certo? E, eu quero mandar, quero mandar também pra vocês, é, pra vocês isso aí, tá certo? É um salve pra todos aqueles que, são inscritos no meu canal, também, eu, agradeço a todos que são inscritos, tá certo? E, e, cada vez mais eu quero, é, melhorar, galera, o meu trabalho, tá certo? Cada vez mais, sempre tá fazendo, um, um trabalho melhor pra vocês, para... E, cada vez mais, sempre tá fazendo, um trabalho melhor pra vocês, para 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 vocês, para